Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou te explicar por que você deve ser autêntico com o seu projeto, porque senão fudeu. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Se você pensa em criar um projeto seu, empreender, criar um negócio online mais alinhado com o seu propósito, com a sua arte, com a sua missão, com os seus valores, não tem jeito. Você vai ter que aprender a expressar a sua originalidade, a sua autenticidade, porque senão o seu projeto vai morrer. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma fila de sabedoria no futuro e também compartilhar aqui para o crescimento do canal. E por que a autenticidade é tão importante? Porque simplesmente já tem muita gente boa oferecendo as mesmas soluções que você vai oferecer com o seu projeto. E geralmente qualquer pessoa que se comprometa a oferecer uma nova solução vai copiar, vai se espelhar no que já está acontecendo aí no mercado. E se ela não encontrar um diferencial, um novo ângulo, um novo formato, uma nova maneira de envelopar esse valor, você provavelmente não vai conseguir se destacar. Porque a galera que já está oferecendo isso há mais tempo, tem mais experiência, mais recursos, lançaram primeiro. Então não tem como você competir se você não encontrar esse aspecto de diferenciação. Se você analisar 100 pessoas ou 100 projetos aí de sucesso em várias áreas, seja artistas, seja esportistas, seja cantores, enfim, o que for, você vai entender que tem uma característica em comum em todos eles. Cada um tem a sua unicidade, cada um é o único em que faz. É impressionante, não importa a área, você vai precisar desenvolver esse seu gênio criativo para brilhar e sair da multidão desse oceano vermelho aí, cheio de tubarão se comendo, porque senão você vai ficar ali e vai morrer. Mas não pense que desenvolver essa autenticidade é uma coisa fácil, né? Você vai ralar muito, vai exigir muita validação, vai exigir muito desbloqueio aí de crenças que te limitam de se expressar da maneira criativa e conectada com a sua essência. Então é um caminho que eu já estou traçando há um bom tempo, ainda não cheguei lá, ainda acho que posso me expressar de uma maneira ainda mais criativa, ainda mais original, ainda mais autêntico, mas estou me esforçando bastante, estou me expondo, estou me botando aí no caminho para entender quais são as características que eu posso me diferenciar ainda mais em relação a várias pessoas que vêm trazendo uma mensagem parecida de caminho. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você como que eu venho refletindo sobre esse assunto e algumas ações concretas que também vão poder te ajudar a refletir sobre a sua autenticidade. Passo 1. Supere os seus medos internos. O principal fator que nos impede de ser autênticos, originais com o nosso projeto, com a nossa comunicação, com o nosso produto é o medo que a gente sente do que os outros vão pensar. Principalmente para quem está iniciando, né? O que os meus amigos vão pensar? Minha família, meus colegas de trabalho. Depois quando você começa a ganhar um pouquinho de tração, o que o público vai pensar? E os haters? Será que eles vão me criticar? Meu Deus do céu, ah! Eu sei que não é fácil, mas quer uma dica de ouro? Foda-se! Você tem que ligar o belo foda-se para essa galera. A vida é sua, o projeto é seu e ninguém tem nada a ver com isso. Se você fizer o seu projeto de maneira verdadeira, com a intenção de gerar valor para o outro, conectada com a sua essência, foda-se se o cara não está assinando a sua mensagem, se não entende, se não conecta. Você não deve conectar com todas as pessoas do mundo. Se você conectar com aquelas pessoas que você está pensando em ajudar, isso já é sucesso para ti. Mas se você quiser agradar a todos o tempo todo, você vai ser uma pessoa medíocre, parecida com todas as outras pessoas medianas ao seu redor e não vai conseguir se destacar. Passo 2, se importe com o outro de verdade. E aqui não quer dizer que você vai ligar para o julgamento dos outros, mas sim que você vai ouvir com humildade o que os seus clientes estão falando, o que os seus usuários estão dando como feedback. Então não seja prepotente de achar que o que você fala é verdade, está tudo certo. Você sempre pode melhorar e nada melhor do que interagir com essa galera, com aquelas pessoas que te acompanham para você tirar os insights verdadeiros e melhorar vários aspectos aí do seu projeto, da sua comunicação, do seu produto e assim por diante. E foque sempre em melhorar aquilo que as pessoas externalizam, seja verbalmente, comentando nos seus posts, nos seus vídeos, trazendo aí como necessidade real ou através dos comportamentos deles, porque muitas vezes esses usuários não sabem o que querem, mas eles demonstram através do seu comportamento, assistindo tal tipo de vídeo, ou lendo tais tipos de artigo, ou clicando em tal lugar do site, você pelo comportamento do usuário vai conseguir também ouvi-lo, entender o que ele está buscando e o que ele precisa. Passo 3, aprenda a lidar com as críticas. Quando você se expõe, vai rolar crítica pra caralho. Umas construtivas, outras negativas, aprenda a ouvir e melhorar com as construtivas e ignore as negativas. Infelizmente, o nego está com muita raiva no coração, distribuindo ódio aí de graça, através dos comentários. Desculpa, eu sou muito seu hater. Eu estava falando mal de você no Twitter, eu não tenho nem 3 minutos. Vocês sentem leões por detrás do laptop ali, então comentam mesmo sem nenhum pudor. Essa galera você simplesmente tem que ignorar, porque é uma pena que eles estão gastando algo tão precioso da vida deles, que é o tempo pra assistir algo que eles não curtem e depois gastar mais tempo ainda deixando comentário negativo. Então, infelizmente, essa galera não está no momento legal da vida deles em relação à otimização do bem mais valioso de todos. Então você simplesmente ignora, porque não vai chegar a nenhum lugar e isso não vai te ajudar a melhorar. Passo 4, entenda quais são as suas forças e esquisitices. Uma vez que você tenha trabalhado bem esses medos internos, vozinhas escrotas, auto-sabotadores, que por sinal tem um vídeo aqui bem legal falando desse conceito, é só clicar aqui em cima ou na descrição, você deve entender com clareza o que você tem de fortaleza pra botar pra fora e o que você tem de esquisitice que vai dar a sua cara pro negócio, a sua cara pra comunicação, né? São prejeitos, são formas de falar, é uma característica do seu passado, é uma característica sua, física ou do jeito que você se expressa, enfim, qual a sua esquisitice aí que você vai ter orgulho de botar pra fora. Daí quando você cruza tanto a sua força que é aquele que você tem facilidade de fazer, que as pessoas buscam naturalmente a sua ajuda, que você é reconhecido como melhor que a maioria naquele aspecto ali, quando você cruza isso com a sua esquisitice, tem grandes chances de criar algo único aí que vai gerar valor pra outros. E não tente criar uma máscara, um personagem que não conecte com o que você realmente é, porque você não é um ator da Globo. Se você vai pra novela, se você vai fazer algum filme e tal, aí você vai ser um ator. Mas aqui, se você tem um projeto que você quer expressar a sua verdade, você tem que ser você. E não tem que ter medo de ser você. Você deve ter orgulho de incorporar o seu personagem real 100%, sem tirar nada aí. E não crie uma máscara, não crie um personagem bictício, porque a internet, a tecnologia, hoje em dia as comunicações, as redes sociais, elas acabaram com a privacidade, a transparência é a palavra-chave. Então, se você criar um personagem, uma história que não seja real, a máscara vai cair em algum momento. E a galera é muito injusta, porque por mais bem e coisas legais que você tenha feito, se você mentir uma coisinha aqui ou ali, e o nego descobre, o nego cai em si, né? Foda. Você lembra o que aconteceu com a Belpécia há pouco tempo, que teve a questão lá do currículo dela, onde ela estudou, o que ela fez e tal? A garota fez um monte de coisa legal, mas o nego caiu de voadora mortal em cima dela. Então, você tem que estar ligado, porque mesmo que você gere valor pra caramba, que você conquiste coisas legais, se você dá mole e mente aqui, omite uma coisinha e não representa a sua verdade, o nego vai cair em cima, o nego vai descobrir, e aí pode ser muito mais negativo pra você recuperar depois essa imagem criada. Passo 5. Defina quem você é e quem você não é. Esse exercício é muito potente. Você deve descrever em termos de comportamentos, intenções, características, o que você é, qual é a sua imagem, o que você quer que as pessoas percebam em você, e aquilo que você não quer. Tudo que é oposto. Então, eu lembro que quando eu estava fazendo esse exercício, ficou muito claro que eu não queria ser o coachzão executivo de gravata, não queria ser o evangelista que traz todo mundo, eu sou seu guru, eu sou o dono da verdade. Ou não queria ser o cara, meu irmão, que fala tudo bonitinho, não queria ser o almofadinha, o pela saco. Então, foram reflexões importantes aí pra eu definir um pouco da persona que eu quero ser. Que é aqui, ó. Tô de camiseta, tô de chinelo o tempo todo, tô viajando pelo mundo, sou nômade, sou viajante, sou da praia, gosto de natureza, então meus vídeos, eu faço o máximo de vídeos ao ar livre. Às vezes o som fica uma merda e tal, mas pra mim é importante porque é a imagem do lifestyle, do estilo de vida que eu quero passar, de saúde, de sempre estar pegando o sol, de sempre estar conectado com a natureza, cuidando do meu corpo, do meu equilíbrio, que é bem diferente de uma pegada de um cara mais formal, que vai trabalhar ali no escritório, e tem o seu valor pra caralho. Aqui é questão de posicionamento, então saiba muito bem o que você é e o que você não é. Passo 6. Abrace a vulnerabilidade. Não tenha medo de expor as suas vulnerabilidades como ser humano, a galera conecta com o que eles veem e se identificam, mostra a vida como ela é. A era das propagandas com Xuxa usando Monange, Roberto Carlos comendo carne, o cara é um puta vegetariano e tal, isso o nego não é mais otário, não vai cair mais nessa armadilha, e se perceberem que você está de caô, aí sim vão criar um muro enorme, você não vai conseguir mais conectar com eles nunca. Então humanize sua marca pra gerar mais conexão emocional, e todo mundo sabe que nós somos seres cheios de problemas, de medos, vulnerabilidades, então abraça isso daí sem problema nenhum. Tem até um TED Talk fora, que eu vou botar um link aqui na descrição, onde ela fala sobre as vantagens de você abraçar a vulnerabilidade. Passo 7. Tenha uma big idea. Ou seja, busque uma ideia criativa e original, que muitas agências criativas usam esse termo, big idea, a grande ideia, que isso daí é o que vai pautar toda a sua comunicação, a sua expressão, os seus conceitos criativos, seja de comunicação, mas seja de criação de produto, isso pode direcionar todo o seu esforço se você chegar a uma excelente big idea. Na minha vida passada, quando eu era diretor de marketing digital lá da L'Oreal, eu fazia vários workshops com a equipe do Google, eles tinham um framework muito legal para você chegar a essa plataforma criativa. Basicamente, você num circulozão, botava do lado tudo o que você tem de diferencial, as forças da sua marca, as características ali únicas que você consegue oferecer, e do outro lado você bota um circulozão com os pontos de interesse do seu público. E aí, na interseção, você vai começar a identificar pontos em comum para você desenvolver essa ideia criativa. E a partir dali, você vai criar o conceito de hub, que eles chamavam, que vai ser essa plataforma aí que vai guiar a produção de conteúdo, os seus anúncios, que vai guiar a criação de produto, e muita coisa legal aí para a sua marca desenvolver esse posicionamento mais útil. Passo 8. Uma vez que você esteja seguro do caminho criativo aí da sua autenticidade, você tem que botar a cara, criar conteúdo, criar produto, criar comunidades, interagir com a galera, testar esse conceito, ver se a galera está entendendo, ou se a galera está conectando. Enfim, foi uma coisa que eu fui aprendendo também, ainda estou fazendo, e isso você faz através dos seus vídeos, através dos seus artigos, através de conversas exploratórias, através da entrega dos seus serviços, isso é muito importante, você sempre está atento, e é um processo contínuo, não vai ser algo que você definiu uma vez, e vai ser para o resto da vida. Às vezes você consegue chegar a um conceito desse muito forte, que vai sustentar toda a sua carreira, mas isso é um trabalho contínuo, e a cada interação você vai refinando, a forma como você se expressa, você vai ganhando mais músculo aí, para se expressar de maneira autêntica e original. E por último, passo 9, converse como se houvesse uma única pessoa do outro lado. E essa é uma técnica muito simples, que me ajuda muito na criação de vídeos, porque eu imagino um amigo meu do outro lado, e eu quero, como meu posicionamento, trazer essa linguagem mais coloquial, mais informal, como se fosse uma conversa de bar, como se a gente estivesse filosofando sobre a vida, tomando a cervejinha, porque infelizmente a gente não tem tantos amigos assim, para trocar essa ideia profunda, e eu me posiciono aqui no canal como esse amigo, o cara que vai poder trocar uma ideia, sentar aí, é como se fosse eu e você agora, trocando uma ideia, um papo cabeça, falar de espiritualidade, falar de filosofia, coisas que, em geral, a galera senta para falar, porra, de noitada, pegação, tal, então aqui a gente sai um pouquinho dessa bolha, e fala de coisas aí, que às vezes a gente não tem um amigo do lado para conversar. E tratar, seja num vídeo, seja na criação de uma landing page, de um copy, de um e-mail, de um texto, de um e-book, até escrever um livro, o próprio Tim Ferriss falou que no início, quando ele estava escrevendo, o trabalho de quatro horas por semana, ele estava numa linguagem mais formal, tentando agradar várias audiências possíveis, e ele só conseguiu se destravar, e escrever de maneira mais autêntica, e original, com o formato dele, quando ele imaginou dois amigos do outro lado, um cara que era um puta profissional, ganhando muita grana, acho que no mercado financeiro, se não me engano, mas super frustrado, e aí ele começou a escrever como se estivesse dando conselhos, ou conversando com ele. Isso ajudou muito ele a fluir a escrita, ao longo do livro todo, e foi o sucesso que foi o livro. E óbvio que essa pessoa precisa representar o seu público-alvo, a sua audiência, o seu cliente, o seu nicho, porque assim você vai conseguir desenvolver a linguagem apropriada. Se, por exemplo, eu estivesse falando com grandes executivos, CEOs, para processos individuais, eu teria uma linguagem diferente, talvez uma vestimenta diferente também. Mas eu quero falar com jovens profissionais, a galera aí, entre 25 a 40, que esteja frustrada no trabalho hoje, mas que queira reinventar a sua carreira, o seu estilo de vida, com mais sentido, com mais liberdade, com mais qualidade. Então eu vou comunicar com essa galera. E aí, por isso, eu geralmente atraio pessoas que se identificam com a minha história, com a minha jornada. Então é como se eu estivesse conversando com um amigo meu, de 33 anos, que está iniciando a família, está na dúvida aí, em relação à tomada de decisão sobre os próximos passos profissionais dele. E essa galera que eu vou ajudando, eu boto esse meu amigo do outro lado, e troco uma ideia com ele, seja escrevendo e-mail, seja num vídeo, seja em qualquer forma de comunicação que eu venha desenvolver. Então é isso, espero que esses nove passos tenham te ajudado a se expressar melhor, de maneira mais autêntica, de maneira mais original, conectada com a sua verdade, com a sua essência, e que você consiga refletir isso no seu projeto, no seu negócio, na sua marca pessoal, no seu empreendimento, no que for, porque autenticidade sem ela, grandes são as chances aí, do seu projeto não ir pra frente, continuar na mesmice, então foque na originalidade, tem vários Lifehacker Talks também aqui, eu falo com uma galera que é bem autêntica, tem um que eu fiz com o Rayan, tem outro com o Estevam Pelo Mundo, que são pessoas que conseguiram encontrar a sua voz aí, agradam muita gente, não agradam outras pessoas, mas isso que é importante, você ter um posicionamento, e falar muito bem, de forma super conectada, com aquele nicho ali, que vai te seguir, e vai se tornar um super fã, então acalme os seus medos de julgamento, seja verdadeiro, foque em gerar valor de verdade para o outro, abrace as suas forças e esquisitices, tenha uma big idea, e vá praticando, refinando esse conceito, pra que você consiga brilhar, e se diferenciar aí da multidão, com o seu posicionamento único, com a sua originalidade, e lembre-se que você é uma pessoa única, não existe nenhum ser humano no planeta, com as características que você possui, tanto das suas experiências, das suas forças esquisitices, da sua história, então não se preocupe, porque igual a você, não há ninguém, então seja você, de forma verdadeira e autêntica, então se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, me diz o que você achou dessa mensagem, e compartilhe esse vídeo, com vários amigos e familiares, se você curte esse meu estilo de vida, me acompanha lá no Instagram, arroba iampebos, que eu venho criando muito conteúdo diário, também nos stories, falando de hacks, de produtividade, de minimalismo, de viagem, de corporente alma, muita coisa legal, se você gosta de vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito do conceito, de viver melhor que milionário, de reinventar o estilo de vida, com mais sentido, liberdade e qualidade, eu tenho certeza, que você vai aprender muita coisa, e implementar aí, mudanças concretas na sua vida, beleza? Até o próximo vídeo!